Semi-novos do Grupo Cotac, Auto Tietê, telefone já tá na tela, são vários semi-novos pra você aproveitar. Vou falar desse aqui, essa aqui é a unidade de Suzano, chegando com esse carro sedã 2020 completo, só 30 mil quilômetros de R$ 59,990 por R$ 57,900, uma bela promoção, traz o teu comparto de pagamento. Agora a Logan Life, esse é 2022, garantia de fábrica nesse carro completo, apenas 31 mil quilômetros de R$ 67,990 por R$ 65,900, e Bela Economia, Webmotors, tem Santander Financiamento, financiamento que cabe no seu bolso. E agora chegando, esse é o Nissan Versa, esse modelo 2020 completo, só 38 mil quilômetros por R$ 66,900, abaixamos o preço desse carro também, e agora um Onix Plus Turbo 1.0, garantia de fábrica, ele é zero quilômetro emplacado, 2022, IPVA 2022 pago por apenas R$ 94,900, tudo isso na rua Prudente de Moraes, R$ 1.847, aqui em Suzano, SM Novos, contato para você aproveitar o telefone, está na tela.